Aula número 32, o simbolismo. Hoje, só com Cruz e Sousa, o maior poeta simbolista do Brasil, aquele que inaugurou o simbolismo no Brasil e teve muita perseguição racial, já que era negro e filho de escravos. Então, eu começo com sua última poesia, que escreveu num lugarzinho chamado Sítio, em Minas Gerais, onde estava buscando tratamento para sua doença. Deus, feche os olhos e morre calmamente. Morre sereno do dever cumprido. Nem o mais leve, nem um só gemido traia sequer o teu sentir latente. Morre com a alma leal, clarividente, da crença errando no vergel florido. E o pensamento pelos céus brandido, como um grádeo soberbo e refugente, vai abrindo, sacrário por sacrário, do teu sonho no tempo imaginário, na hora gracial da negra morte imensa. Morre com o teu dever, na alta confiança de quem triunfou e sabe que descansa, desdenhando toda recompensa. O ser, que é ser, transforma tudo em flores e, para ironizar as próprias dores, canta por sobre as águas do dilúvio. Este é Cruz de Sousa. Cruz de Sousa nasceu na cidade de Desterro, atual Florianópolis, e morreu em Minas, num lugarejo chamado Sítio, uma estação, uma vila, onde foram buscar, como disse, tratamento médico. Os pais foram alforreados pelo marechal Guilherme Xavier de Sousa, um militar que lutou na guerra do Paraguai. Morrendo os pais, ele fica na casa do seu patrão, de seus pais, e com pequenos serviços da casa, mas tratado pelo general como se fosse o próprio filho. Fez os primeiros estudos em Desterro, Florianópolis, foi ponto de uma companhia teatral. Pela sua cultura demonstrada desde os 14 anos na escola, declamando poesias e escrevendo poesias, ganhou a confiança do governador do estado, que o nomeou, na época, o governador da província, que o nomeou promotor público de Laguna. Mas, alguns líderes da cidade, cercando o fórum, impediram sua posse. Não havia outra maneira de ganhar dinheiro, se não ser ponto de teatro e escrever alguns artigos para o jornal, ainda em Florianópolis, como ponto de teatro, aquele que dita o texto para o artista não se esquecer na hora da sua representação. Como ponto percorrer o país inteiro. Essas peças teatrais, penso eu, teve um valor muito grande para a cultura de Cruz de Sousa. Quer dizer, ele tinha que ficar próximo e entender várias peças teatrais para poder ser o ponto daquele espetáculo. O que foi, por exemplo, o trabalho de Machado de Assis, quando trabalhou numa topografia no Rio de Janeiro. Era preciso ler para exercer a sua profissão. Missal e Brocais inauguram no Brasil o simbolismo. Ao mesmo tempo que a França inaugura o seu simbolismo com Mallarmé. Veja o que diz Bastide, um sociólogo francês. Poesia de beleza única, se referindo a Cruz de Sousa, pois que é acariciada pela asa da noite e, todavia, lampeja com todas as cintilações do diamante. Cruz de Sousa é um dos três maiores escritores simbolistas do mundo, ao lado de Mallarmé e Stéphane George. Essa é a opinião de um sociólogo francês, um dos três maiores poetas do mundo. Não é da América, não é da América do Sul, não é da América do Norte, é do mundo. E pronunciamento do maior sociólogo que a França teve no final do século. Casa-se com Gravita, uma negra, já no Rio de Janeiro. A dificuldade econômica do Rio é muito grande, não tem o salário de promotor público, mas agora tem que se trabalhar em jornais, pequenas atividades comerciais para poder sobreviver. E, finalmente, consegue um emprego simples na estrada central do Brasil, na estrada de ferro central do Brasil. Emprego simples que qualquer criança alfabetizada poderia fazer igual. Um arquivista, um arquivista, meramente. Tuberculoso, com 36 anos de idade, vai em busca de cura em Minas Gerais, na época sem antibiótico, procurava-se um clima ameno, ou Minas Gerais, ou Campos de Jordão. E lá ele morreu, escrevendo essa última poesia que eu li para os senhores. Seu corpo foi transladado num trem da central do Brasil, um trem que transportava animais. No Rio de Janeiro é recebido por apenas quatro ou cinco pessoas, que o enterraram. Isso em 1898. Mais tarde. O maior poeta do Brasil, que nasceu em Florianópolis, é transladado para lá em 2007. Outra vez, seu corpo é desenterrado para transportá-lo para o museu que recebe seu nome hoje, em 2010. Assim, Florianópolis abriga hoje, ou jaz em Florianópolis, o corpo do maior poeta simbolista da língua portuguesa e como quer Batiste, do mundo. Siderações. Para as estrelas de cristais gelados, as ânsias e os desejos vão subindo, galgando azuis e cinderais noivados, de nuvens brancas a amplidão vestindo. Num cortejo de cânticos alados, os arcanjos, as sítiras ferindo, passam das vestes dos troféus prateado às asas de ouro finamente abrindo. Dos etéreos turíbulos de neve, clarencênso aromal, límpido e leve, ondas nevoentas de visões levanta. E as ânsias e os desejos infinitos vão com os arcanjos formulando ritos da eternidade que nos astros canta. Siderações. Vamos colocar no vídeo o poema. Sideração é a influência atribuída aos astros, a influência de nosso destino atribuída aos astros. Sideral. Para as estrelas e cristais gelados, as ânsias e os desejos vão subindo, galgando azuis e cinderais, outra vez, relativa aos astros, galgando cinderais noivados, de nuvens brancas e amplidão vestindo. Não tem muita lógica racional. É a poesia, é a melodia, é a fantasia que o texto me oferece. Num cortejo de cânticos alados, cânticos alados, cânticos de asa, isso é sinestesia. Eu não posso perceber um cântico alado. Sinestesia, cruzamento de sentidos. Os arcanjos, as cíteras ferindo, quer dizer, ferindo as cíteras, passam das vestes dos troféus prateados, as asas de ouro finamente abrindo. Veja o som da aliteração e assonância, aliteração de vogais e de consoantes idênticas, ou vogais, e assonância o ritmo da frase. Ouça! Dos etéreos turíbulos de neve, claro incenso aromal, límpido e leve, ondas nevoentas de visões levanta. E as ânsias e os desejos infinitos vão com os arcanjos formulando ritos da eternidade que nos astros canta. Fritz Miller é amigo e colega de estudos de Darwin. Em carta dirigida ao seu irmão na Alemanha, ele fala sobre Cruz e Sousa. É que Fritz Miller é um naturalista alemão de 1821 a 1897, esteve no Brasil, cuja fauna e flora marítima estudou. Aliás, os seus vários trabalhos contribuíram para a difusão do darwinismo. Foi o primeiro a formular a grande lei biogenética que tem o seu nome. Então ouça! Um naturalista, colega de Darwin, correspondente com ele, disse o seguinte de Cruz e Sousa. Certamente aprendeu a língua portuguesa e pode beber dessa majestuosidade poética. Vamos ver a opinião de Fritz Miller. este preto apresenta para mim mais um reforço da minha velha opinião contrário ao ponto de vista dominante que vê no negro um ser inferior. Bom, eu não coloquei esse texto para explicar o óbvio que todos nós nascemos iguais. Eu não coloquei que independe da pele, independe do clima, independe do espaço geográfico em que se tenha nascido. Eu não coloquei para isso. Eu coloquei para mostrar que a poesia de Cruz e Sousa impressiona o maior naturalista que a Alemanha teve. Quando esteve no Brasil, fazendo alguns estudos de fauna e flora, teve a oportunidade de ler Cruz e Sousa. E a leitura de Cruz e Sousa não é para qualquer um que não tenha conhecimento razoável da língua. E pôde dizer, então, que encontrou nesse negro a maior prova de que os homens são iguais. É essa razão que eu cito Miller. Braços. Braços nervosos, brancas opulências, brumais, brancuras, fúlgidas, brancuras, alvuras castas, virginais, alvuras, lactâncias de raras lactâncias. As fascinantes mórbidas dormências de teus braços de letais flexura produzem sensações e agres torturas dos desejos às mornas florescências. Braços nervosos, tentadores serpes que prendem, tetanizam como herpes dos delírios na trêmula corte, pompa de carne tepe de flória, braços estranhas correções marmórias, abertos para o amor e para a morte. Vamos colocar o soneto no vídeo. Vamos acompanhar algumas explicações. primeiro, braços, braços, cinédoc da própria mulher, a parte pelo todo. Machado Assis é um conto, braços, fascinante braços de Machado Assis. E aqui o braços, também esse texto aqui é sem dúvida nenhuma sensual, braços de uma mulher. Então, veja comigo, alguma coisa, alguns detalhes só. Braços nervosos, brancas, opulências. Opulência é abundância, né? Fulgidas brancuras, brilhantes brancuras, alvuras castas, quer dizer, alvuras, purezas castas, virginais alvuras, lactências das raras lactências. Lactências é aquilo que se aproxima da cor do leite ou de leite mesmo. Há fascinantes mórbidas dormências dos teus braços diletais flexuras. Dormência é que está em repouso, calma. a fascinante mórbida dormência dos teus braços diletais flexuras. Letais flexuras. Flexuras são movimentos letais que matam, que impressionam a ponto de matar. Produzem sensações de agres, torturas. Olha a sinestesia. Agris é azedo, é acre. torturas, torturas azedas, um cruzamento gustativo com tortura, que é uma sensação corpórea. Dos desejos, as normas florescências que floresce, pujança, pompa, aparato sintuoso, pompa de carnes tépidas e flórias, braços de estranhas correções marmórias abertos para o amor e para a morte. Aí em cima, serpes é serpente, tentanizar é provocar acidente tetânico, tétano, herpes é uma erupção cutânea, e corte é um grande exército, ou seja, uma multidão de gêneros. Sensual o texto. Monja. Aqui ele faz uma comparação. A mulher, o aspecto feminino da mulher, compara a lua e a lua é uma monja. Então, observa, um elogio ao corpo de uma mulher. A lua e a lua é uma monja. Então, vê o sensualismo do texto, a beleza do texto. Ó lua, lua triste, amargurada, fantasma de brancuras vaporosas, a tua nívea luz siliciada faz murchecer e congelar as rosas. Nas floridas searas ondurosas, cuja folhagem brilha fosforeada, pasam sombras angélicas nivosas, lua, monge da sela constelada. Filtros dormentes dão aos lagos quietos, ao mar, ao campo, os sonhos mais secretos que vão pelo ar, noctúmbulos pairando. Então, ó monja branca dos espaços, parece que abres para mim os braços, fria, de joelhos, trêmula, rezando, vamos colocar no vídeo. O texto está fácil, mas algumas pequenas explicações. Lua triste, amargurada, fantasma de brancura, vaporosa, tua nívea ou de neve, luz siliciada. Lua do verbo siliciar, usar silício, mortificar-se, aquela cintura que se coloca a cinta para o sacrifício. Então, a luz está siliciada, possivelmente pelas estrelas. Veríamos se é isso mesmo. A tua nívea luz siliciada faz murchercer e congelar as rosas. Nas floridas searas ondulosas, cuja folhagem brilha fosforeada, ou seja, como fósforo, fosforeada como fósforo. Brilhante, então. passam sombras angélicas nivosas. Sombras angélicas nivosas, cobertas de neve. Lua, monja da cela, constelada, recamada de estrelas, quer dizer, fechada pelas estrelas, no cárcere das estrelas. filtros, quer dizer, uma pedra porosa, filtros dormentes dão aos lagos quietos, ao mar ao campo sonhos mais secretos que vão pelo ar noctúmbulos. É o mesmo que sonâmbulo que passeia a noite noctúmbulos pairando. Então, ó monja branca dos espaços, parece que abres para mim os braços, fria, de joelhos, trêmula, rezando. Cruz de Sousa viveu 37 anos, 36 anos, 37 incompletos. Ele morreu em 1898, um ano depois, então, do seu elogio, do seu grande admirador, Miller, que morei em 97. Grande poeta e que, segundo alguns autores da época, descrição da sua figura física, alguém que conviveu com ele diz que se tratava de um rapaz bonito, não muito alto, estatura média, olhos brilhantes, olhos brilhantes, cabelos que impressionavam pela sua cor negra, pele de uma beleza incrível, então, sem dúvida nenhuma, tinha tudo para ser, de fato, promotor de Laguna. o preconceito acabou com o poeta, mas não acabou com qualquer poeta, acabou com o maior poeta do mundo, segundo o sociólogo francês, ao lado de Malarmé, é o maior homem da história que nós tivemos. Há alguns filmes, se não me engano, um ou dois, que se referem à vida de Cruz de Sousa, vale a pena descrever, descobrir, pesquisar, vale a pena ver, aliás, há umas declamações muito bonitas, cujo artista me esquecia o nome. Então, Cruz e Sousa tratava-se de um jovem bonito, inteligentíssimo desde criança, filho de escravo, teve uma vida feliz na infância, mas, quando começa a viver só, seu pai adotivo vai à guerra do Paraguai, começa suas lamúrias a ganhar o dinheiro por conta própria, aí começam suas dificuldades e perseguição pela sua cor. Todo indivíduo que tem preconceito, no meu entender, é o seguinte, ele é um fraco, então ele considera que, pelo simples fato natural de ter nascido branco, ele é superior, então, isso engrandece a pessoa fraca, ele pensa que é grande, naturalmente grande, e não é, todos somos iguais. Na Bíblia, Jesus Cristo é chamado 75 vezes de filho do homem, mas ele não era filho de homem, segundo o cristianismo, a crença, José não era seu pai, seu pai era Deus, o Espírito Santo. Como é que ele é filho do homem? A ideia é, ele é filho da humanidade. Cruz e Sousa, e nós somos filhos da humanidade. Mais um poema, Dança do Ventre, sensual, todos nós já assistimos a uma Dança do Ventre, e é muito sensual. Então, vamos assistir a este sensualismo nas palavras de Cruz e Sousa. Torva, febril, torcicorosamente numa espiral de elétricos volteios, na cabeça, nos olhos e nos seios, fluíam-lhe os venenos da serpente. Ah, que agonia tenebrosa e ardente, que convulsões, que lúbricos anseios, quanta volupe, quantos bomboleios, que brusco e horrível sensualismo quente. O ventre em pichos empinava todo como réptil abjeto sobre o lodo, espolinhando e retorcido em fúria. Era a dança macabra e multiforme de um verme estranho, colossal enorme, do demônio sangrento da luxúria. Cruz e Sousa compôs de soneto descrevendo o movimento da dança do ventre sem praticamente colocar verbo. Há três verbos no soneto, aliás, um de ligação que não indica movimento algum e todo ele com substantivo, com adjetivo, ele descreve o volteio. Só há dois verbos praticamente no texto, excluindo o verbo de ligação. Então, observa. Torva, febril, torcicolosamente. Bom, torcicolosamente são rodeios, volta, tortuosa, sinuosidade. Torva que infunde terror. Então, torva que infunde terror. febril, torcicolosamente com rodeios. Numa espiral de elétricos volteios, na cabeça, nos olhos e nos seios, fluíam-lhe os venenos da serpente. Ah, que agonia tenebrosa e ardente, que convulsões, que lúbricos. Lúbricos é inclinação excessiva para a luxúria, para o sensualismo, para o sexo. Então, que lúbricos anseios, que volúpia, quantos bomboleios, que brusco e horrível sensualismo quente. o ventre em pinchos, pinchos pulos, saltos, volteios. Empinava todo o corpo réptil, abjeto, vil, desprezivo, sobre o lodo, espolinhando, espolinhando, deixar no chão, rebolando, deitada no chão, rebolando, espolinhando e retorcida em fúria. Era a dança macabra e multiforme de um verme estranho, colossal enorme, do demônio, sangrento da luxúria. dança do ventre. Cruz Sousa teve quatro filhos, casado com gravita. A gravita fica louca, fica demente. Para ele foi intolerável isso, embora ele tenha morrido primeiro do que ela. com quatro filhos, todos eles morreram em seguida. Nenhum chegou à maturidade, só o último, que chegou aos 17 anos de idade e morreu de tuberculose também. Quatro filhos e uma mulher que fica demente no Rio de Janeiro. Parece-me que o último filho, que morreu aos 17 anos, de criança ainda, fez o velório do pai. Ajudou a carregar o caixão, talvez com 11 anos de idade. Será que Cruz de Sousa sentia dor também profunda? Será que ele sentia dor profunda em si mesmo? Vamos ver um texto. Acrobata da dor. Gargalha. Ri num riso de tormenta. Como um palhaço que, desengonçado, nervoso, ri num riso absurdo, inflado de uma ironia e de uma dor violenta. Da gargalhada atroz, sanguinolenta, agita os guizos e convulsionado salta gavroche, salta crau, varado pelo estertor desta agonia lenta. Pedem-te bis e um bis não se despreza. Vamos, reteza os músculos, reteza nessas macabras piruetas de aço. E embora caia sobre o chão fremente, afogado em teu sangue estuoso e quente, ri coração, tristíssimo palhaço. Então, no primeiro quarteto, existe já de imediata a comparação ou a metáfora com o palhaço. E esse palhaço é o próprio coração. No segundo quarteto, da gargalhada atroz, quer dizer, cruel, sanguinolenta, agita os guizos e convulsionados, salta gavroche. É o personagem, o garotinho, o personagem dos miseráveis, que embora tivesse um pai triste, ele era alegre. É o paradoxo. Então, como ele, como ele. Salta gavroche, salta crau, palhaço, varado pelo extertor dessa agonia lenta. Extertor é o som que sai da boca de um indivíduo murimbundo. Esse é o extertor. Quer dizer, então, salta gavroche, salta crau, varado pelo extertor desta agonia lenta. Shakespeare já disse, já que eu lembrei do crau, que a vida é uma fábula sem sentido contada por um idiota que é o palhaço. pedem-te bis e um bis não se despreza, vamos, reteza, que estica, aumenta, reteza os músculos, reteza nessas macabras piruetas de aço. Embora caias no chão, fremente, que vibra ardente, né, uma vibração ardente, que vibra, uma comoção, uma cólera. então, embora caia sobre o chão, fremente, afogado em teu sangue, estuoso e quente, estuoso e quente, estuoso, ardente, que arde, rio coração, tristíssimo palhaço. e a explicação da sua dor. Encarnação, carnais, sejam carnais tantos desejos, carnais, sejam carnais tantos anseios, palpitações, e fêmitos, e enleios das arpas, da emoção, tantos arpejos. Sonhos que vão por trêmulos adejos, à noite, ao luar, entumecer os seios lácteos, de finos e azulados veios, de virgindade, de pudor, de pejos. Sejam carnais todos os sonhos brumos, de estranhos vagos, estrelados rumos, onde as visões do amor dormem gelados. Sonhos, palpitações, desejos e ânsias formem com claridades e fragrâncias a encarnação das lívidas amadas. O texto não está difícil. Vamos colocar no vídeo com algumas explicações. Carnais, sejam carnais tantos desejos, carnais, tantos anseios, anseio, ação de ansiar, é um desejo ardente, palpitações e frêmitos e em leios. Frêmito é fibração, sussurro e arpejos. palpitações e frêmitos e em leios das arpas da emoção, tantos arpejos. Arpejo é o acorde, o som. Sonhos que vão por trêmulos, adejos, voos, trêmulos, adejos, e embaixo de virgindade, de pudor, de pejos. Pejo é pudor, vergonha, vexame. Sejam carnais todos os sonhos brumos. A palavra brumo não existe no dicionário. É bruma. Então podemos imaginar que brumo seja bruma, o nevoeiro. Mas isso é uma característica do simbolismo. Ele inventa a palavra. Como ele precisa da palavra brumos para queimar com rumos, ele inventa a palavra, ele cria. Essa é outra característica do simbolismo. seja um carnais todos os sonhos brumos, de estranhos vagos, estrelados, rumos, onde as visões do amor dormem geladas. Sonhos, palpitações, desejos e ânsias formem com claridade e fragrâncias a encarnação das lívidas amadas. Lívidas, pálidas. da cor entre o negro e o azul. Encarnação. Cruz e Sousa é o maior poeta simbolista do Brasil e do mundo, na opinião de alguns italianos, franceses alemães e alemães. Morreu um moço de Minas Gerais, na cidade de Sítio, uma vina morreu, faleceu, onde foi buscar tratamento e seu corpo vai para o Rio de Janeiro e depois para Santa Catarina, Florianópolis. esta é a aula número 32, Cruz e Sousa. Inscrevam-se no meu canal do YouTube, divulgue a língua nacional. A língua é a essência do pensamento, é a única maneira de falar, os mortos nos falam conversando conosco em língua portuguesa. Pensar e falar. A fala, a palavra, é o pensamento. Quem pensa está falando sem ruído. Eu meço a inteligência de um ser humano pela quantidade de lexo que ele domina. A língua cria. A língua é a única diferença entre os homens e os animais, não a outra. a comunicação que faz o passado e cria o futuro. Feche os olhos e more calmamente. Morre sereno do dever cumprido. Nem o mais leve, nem o só gemido traia sequer o teu sentir latente. Morre com alma leal, clarevidente, da crença errando no vergel florido e o pensamento pelos céus bandindo vai abrir o sacrário por sacrário do teu tempo imaginário na hora gracial da negra morte imensa. Morre com teu dever na alta confiança de quem triunfou e desdenha toda a recompensa. O ser que é ser transforma tudo em flores e para ironizar as próprias dores canta por sob as águas do dilúvio. A minha pátria é a língua portuguesa. é a língua portuguesa. É a língua portuguesa.